Aplausos 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 Detremontes Su stated Em todos os lados No ar Aplausos Lá respectable Oh 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 Por dentro da intriga, do ser e não ser, o fogo que pinta, Lento ardente, que bateu aqui, terei a ilusão, a noite é uma ilha, negra de ilusão, E hoje tu, velho tamborim, velho tamborim, velho tamborim, À falta de mim. A dança está no verbo, filho, é tanto o rio, amor neste encanto, E eu quero partir, é como se a noite, estivesse no dia, contrárias a paz, a mesma harmonia, E hoje tu, velho tamborim, velho tamborim, velho tamborim, À falta de mim. A dança está no verbo, velho tamborim, velho tamborim, velho tamborim, velho tamborim, velho tamborim, velho dotimeste ao redorim, velho e sem deseνοil. Vem lutar, morir Vem lutar, morir A volta de mim A volta de mim A volta de mim A volta de mim